A maioria das mulheres brasileiras gostam de ser loiras ou terem cabelos aloirados ou dourados e todo mundo fica na dúvida, eu posso ser loira? As pessoas tem uma ideia equivocada que só as mulheres de pele claras podem ser loiras, isso não é verdade? O que vai manter o padrão que você pode ser loira ou não é o seu semblante. Chegue de frente para o espelho, tampe o seu cabelo e o seu rosto, fique só com os olhos de fora. Se você conseguir imaginar um cabelo loiro ali, você pode ser loira. Quais são os quesitos? Que você não tenha a sobrancelha muito grossa e escura, ela pode ser até grossa, mas com fios mais espaçados. Que você não tenha pálpebras escuras, se você tiver um olho claro, claro, ajuda também. Mas assim, se você tiver pelos claros e poucos nessa região onde você consiga se enxergar loira, você pode ser loira. Isso é uma dica importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho